Hoje eu vou começar diferente. Hoje não é um bom dia, não é uma boa tarde, não é uma boa noite. O caso que eu vou apresentar pra vocês hoje é um absurdo que acontece na prefeitura de Vila Velha. Hoje eu quero falar com você, prefeito Arnaldinho Boa. É um absurdo que você não tenha vergonha do que está acontecendo. Você sabe do fato, você sabe do ocorrido e pra preservar um aliado político seu e do vice-prefeito que é candidato agora, você está massacrando a história e a vida de uma família. Uma mulher que sofre um assédio dentro de um prédio público que recebe imagens de um homem que tira foto nu, semi-nu dentro de um prédio público e manda pra uma mulher. Você toma ciência e o máximo que você faz é mandar procurar a Assembleia Legislativa. Isso é um absurdo, prefeito. O caso de hoje não merece um bom dia, boa tarde, boa noite. Um caso de hoje merece indignação. E hoje vocês vão ouvir a mulher que teve coragem, depois de tudo que está passando, de perder o emprego, de sofrer assédio, de ser pressionada pela sociedade, principalmente pelo chefe e pela secretária de governo, por vereador, pela secretária de saúde do município que virou as costas. Hoje vocês vão conhecer a mulher que tem coragem de levantar a voz. E eu tenho certeza que se outras que sofrem esse tipo de assédio, ouvindo o depoimento dela, vão se indignar também. E vão cobrar uma atitude sua, prefeito. Porque o chefe máximo dessa estrutura política é o senhor. Isso é inadmissível e nós vamos continuar acompanhando esse caso. E hoje vocês vão acompanhar, agora, a entrevista que eu fiz com uma mãe de família que sozinha luta contra o senhor prefeito e a máquina que o senhor comanda. É agora. O que mais me impressiona, nesse caso todo, é que você me disse que esteve com o prefeito, pessoalmente. Você olhou para ele e relatou o fato. Como é que foi essa situação? Então, eu fui encaminhada até ele, levada por alguns vereadores. e relatei o ocorrido que aconteceu, o torral de trabalho. E quando eu comecei a falar, ele já me interrompeu, já alegando que já sabia do que estava acontecendo. E me orientou a procurar a delegacia para poder estar registrando um boletim de ocorrência. E me perguntou por que eu não tinha feito isso antes. E eu falei para ele que eu não fiz isso antes, motivo, que eu fui orientada dentro da prefeitura a não procurar uma delegacia, senão eu seria exonerável. Relatei isso a ele. E ele me disse que, até então, ele não queria ser injusto nem comigo e nem com o acusado. Que o que eu tinha não eram provas, era prints. Que aquilo não teria como ser tomado nenhuma medida naquele momento que ele ia deixar com a justiça o que ele resolvesse e ele tomaria uma providência. Na conversa com o prefeito, o que você sentiu assim? Você se sentiu acolhida? Você se sentiu que ele estava preocupado com a situação e para resolver a situação? Ou você achou que ele não deu atenção devida ao caso? Nenhuma atenção. Eu me senti pior do que eu estava. Porque eu recorri com a intenção e a sensação que teria justiça, que de alguma forma as coisas iam se resolver. Mas não, me senti mais humilhada. Precisei realmente, depois daquele período, aumentar as doses de remédio que eu estava tomando. Porque eu já estava bem antes de passando mal, tomando medicação e só piorou a situação. Mas você não teve direto com o prefeito. Primeiro, não foi o prefeito a primeira autoridade que você procurou. Você antes passou por outras pessoas dentro da prefeitura, outros cargos de chefia. Você me relatou que esteve com a secretária de governo do prefeito. Uma mulher como você. Porque eu imagino, igual na delegacia da mulher, são mulheres que atendem, eu imagino que uma mulher teve mais sensibilidade no trato com você. Como é que foi a conversa com a secretária de governo? Então, eu procurei um vereador, relatei o ocorrido e fui encaminhada até a secretária de saúde. E de lá, não tive nenhuma conversa com ela. Ela me encaminhou para a secretária de governo. Então, primeiro, você foi encaminhada pelo vereador à secretária de saúde do município. E ela não te atendeu? Não, não me atendeu. Aí disse para você acompanhar e conversar com a secretária de governo. Exatamente. Aí você foi recebida pela secretária de governo? Foi, fui recebida por ela. Como é que foi esse diálogo? Então, de início, ela me ouviu, né? Eu perguntei se ela tinha tido acesso ao que eu estava falando. Ela falou que sim. E falou que ia resolver a situação, que era para me apagar as fotos, colocar uma pedra nesse assunto, porque a sociedade é machista e que isso ia acabar me prejudicando e eu ia acabar perdendo o meu emprego. Aí eu falei com ela qual seria a medida, né? Porque até então o que eu queria era trabalhar, mas não estar no mesmo local que a pessoa, porque eu não tinha mais condições, nem física, nem emocional, para estar lidando com ele. E ela foi e me trocou de local, de trabalho. Só para ficar bem claro, porque assim, é tão absurdo o que a gente ouve. Então, quando você foi conversar com ela, ela já sabia do ocorrido, ela já tinha tomado ciência do fato. E ela pediu, orientou que você apagasse as mensagens. As provas que você tinha do ocorrido, ela orientou que você apagasse do telefone. Sim, exatamente. Pediu para me apagar, botar uma pedra no assunto, porque a sociedade era machista. Então, uma mulher, a secretária de governo, que tinha que zelar por toda a gestão da prefeitura, o argumento dela foi a sociedade é machista. É assim que ela enfrentou um caso como esse. Exatamente assim. Depois disso, você esteve outra vez com um vereador e outra vereadora. Teve com mais vereadores reunidos. Sim, estive com eles. Na verdade, eles ficaram sabendo, dois vereadores ficaram sabendo da situação, me ligaram e me pediram para procurar a Câmara de Vereadores. Eu fui lá, com o horário marcado, e relatei o que me aconteceu, mostrei também as coisas que eu tinha recebido e falei o que também a secretária de governo tinha me falado. Elas me levaram até o prefeito. Imagino que essa situação tenha ficado muito difícil para você administrar e até esse momento, ninguém da sua família sabia o que estava acontecendo. Foi aí que você resolveu conversar com o seu marido, explicar a ele o que estava acontecendo? Isso. Quando chegou a esse ponto, que eu vi que não tinha mais o que fazer para tentar resolver a situação conversando com eles, eu procurei meu esposo e falei com ele o que estava acontecendo. Eu tive total apoio dele, até porque ele conhece meu caráter, minha índole, ele me apoiou e me orientou também a estar procurando justiça por isso, juntamente com a Delegacia de Mulher. E aí, nesse momento, que você resolveu procurar a Delegacia de Mulher, porque você não se sentiu amparada dentro da prefeitura para resolver o problema? Exatamente. Eu já tinha sido exonerada até então, porque eu fui transferida de setor, fiquei 15 dias em uma outra secretaria e fui exonerada. Será aí, então? Você procura um vereador que te encaminha à secretária de saúde, a secretária de saúde não te recebe e te encaminha à secretária de governo, ela diz para você que a sociedade é machista para você apagar as provas e que ela vai resolver, você depois encontra com vereadores, logo depois encontra com o prefeito, depois disso tudo, eles te transferem de setor e o acusado, ele permanece trabalhando no mesmo local? Continua trabalhando no mesmo local, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, ele continua empregado na prefeitura, trabalhando no mesmo setor? Sim, no mesmo setor. Depois que você foi transferida, você tirou uma licença, e aí o que a prefeitura fez? O que o prefeito fez? Depois que eu fui transferida, eu passei mal, fui até o médico, e lá eu me deram 15 dias por causa das medicações que eu ia ter que tomar, como eu tinha o cargo de motorista, não tinha como eu dirigir com aquela medicação muito alta. E depois de quando eu retornei, eu fiquei uns 10 ou 15 dias e fui exonerada. Então, no final disso tudo, na prefeitura, a única pessoa punida foi você que teve a coragem de fazer a denúncia? Isso, exatamente isso. Isso é um, parece um recado que a prefeitura manda para outras mulheres que passam por essa situação não se manifestarem. Você soube de algum outro caso na prefeitura? Fiquei sabendo, por uma pessoa incomum de outro caso, sim, a pessoa também não quis se identificar e nem denunciar o receio de acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Uma outra mulher que também tem um caso parecido com o seu, que, como o seu caso não teve solução e você ainda perdeu o emprego, ela ficou com receio de denunciar. Ela preferiu conviver com o assédio, tentar fugir do assédio de alguma maneira, mas ela não denunciou porque não encontrou justiça no seu caso. Isso. Exatamente isso. E hoje? Já se passaram alguns meses. Alguém da prefeitura te procurou? Algum interlocutor do prefeito? Alguém tentou te procurar? Diretamente, não. Uma pessoa incomum que me procurou, me ligou e marcou para conversar comigo e fez algumas perguntas, queria saber o que eu tinha de prova contra o acusado e como que estava sendo o proceder. Mas eu também não me senti muito à vontade para falar sobre isso. Então, uma pessoa te procurou para saber as provas que você tinha, atitudes que você estava tomando, aí você não deu muita confiança, não conversou muito e deixou para lá. Ele veio para te sondar, então. É. Você esteve na delegacia da mulher e lá você foi bem atendida? Muito bem atendida e amparada. Lá você sentiu que eles estavam preparados para lidar com situações como a sua? Sim, minha advogada me acompanhou e lá me atenderam muito bem, me ouviram, registraram tudo. Então, me senti muito acolhida por eles. A comissão de mulheres da Câmara de Vereadores te acolheu, te amparou? Não. Alguma outra funcionária em cargo de chefia na prefeitura, alguma secretária municipal, além da secretária de governo que você já comentou com a gente, alguém te procurou para te dar conforto, para te apoiar, para te orientar, para ficar do seu lado? Então, nos primeiros dias, sim. Uma representante da Comissão de Mulheres me procurou, marcou uma reunião comigo e eu fui com a minha advogada, mas como os outros vereadores que faziam parte da comissão não quiseram assinar, porque ela ia denunciar o Ministério Público, não quiseram assinar, todos se calaram, não me procuraram mais. Claro que ia dar como encerrar. Então, os vereadores também da Comissão de Mulheres tiveram ciência do caso e resolveram não denunciar, não levar à frente a investigação. Isso, tiveram ciência do caso e resolveram não continuar. Hoje, como é que você se sente? Você tem um acompanhamento, você faz uso de algum medicamento, teve um prejuízo financeiro porque você perdeu o emprego, você já está recolocada no mercado de trabalho? Hoje, eu me sinto totalmente injustiçada. eu denunciei porque eu queria justiça pelo que me aconteceu, não tive, estou tendo que provar ainda a minha inocência, juntando provas com a situação que aconteceu, tomo medicação, fiz alguns acompanhamentos médicos psicológicos, eu não consegui no particular porque eu não tenho condições de estar pagando. Pelo SUS, não consigo vaga, já tentei algumas vezes também e continuo mantendo os remédios que o médico me passou, a medicação. Eu tive acesso ao depoimento de algumas testemunhas e pessoas que tomaram ciência do fato, inclusive do acusado. Ele, no depoimento dele na polícia civil, ele admite que das imagens indecentes, obscenas que ele enviou, aí ele faz um meia-culpa dizendo que errou e que não, acha que aquela parte ele não deveria fazer, quer dizer, ele admite uma culpa, mas o advogado dele depois entra na justiça dizendo que não foi ele que não tem prova pedindo para esperar a investigação da delegacia da mulher. Você teve acesso a esse documento, o depoimento dele? Eu tive acesso só ao que ele disse na delegacia da mulher, né? Ele alegando que não, que foi ele realmente que enviou as fotos, mas depois disso não tive acesso a mais nada. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a fala da secretária de governo. ela disse para você que a sociedade é machista e que não ia dar em nada. Hoje, você acha que mesmo sendo um absurdo o que ela disse, você sente que a sociedade é machista e que é muito difícil uma mulher conseguir justiça numa situação como essa? Olha, eu vou ser bem sincera. É muito difícil. Está sendo muito difícil para mim. Então, uma coisa, um fato que me prejudicou em várias áreas da minha vida. Não profissional, não só o profissional, mas o emocional também. Tem coisas que se resolve e outras que vão demorar alguns anos para se resolver. A sua imagem, as coisas que ele falou, que andou alegando, né? Ao meu respeito. Então, em si, eu acredito que a sociedade é machista até um certo ponto. Agora, quando a verdade foi esclarecida e que tudo foi resolvido, aí o que eu mais quero é que ele pague pelo que ele fez. Se você pudesse, hoje, olhando para trás, se você pudesse voltar ao tempo que você resolveu iniciar a denúncia, procurar o vereador, procurar a secretária de governo, se você pudesse voltar no tempo, você faria a denúncia de novo? não. Não faria? Não. Por que não faria? Porque eu não tive voz. Eu não tive voz juntamente com eles e de vítima saí ainda como errada. Perdi meu emprego, saí mal vista e estou tentando provar a minha inocência. O sindicato dos servidores da prefeitura de Vila Velha. Alguém do sindicato te procurou? Não. Ninguém. não te procuraram? Procuraram. Você foi procurada por alguém da Comissão de Defesa das Mulheres da Assembleia Legislativa? Também não. Até agora, você só se sentiu amparada na delegacia da mulher quando você foi fazer a denúncia? Isso, só na delegacia da mulher. Mas também não teve resultado ainda a investigação. Você não tem uma conclusão do inquérito? Não, não tem nenhuma conclusão. Se outra mulher passar isso na prefeitura de Vila Velha, nessa administração e te procurasse, que conselho você daria a ela? Denuncia ou muda de emprego e esquece? Baseado no que eu estou vivendo, muda de emprego e esquece. Porque ali vai ser difícil. A prefeitura de Vila Velha não é um ambiente onde a mulher pode se sentir amparada e lutar pelos seus direitos e contra esse tipo de ação na sua visão. Atualmente, não. Não mesmo. Eu te dizer que é muito bom uma pessoa como você ter voz e ter coragem de falar. Porque outras mulheres, com certeza, no dia a dia, na sociedade, mas dentro da prefeitura, no ambiente público, outras mulheres devem passar com essa pessoa que você acusou, com outros homens ou com outras mulheres. Outras pessoas podem ser vítimas de acesso, devem ser vítimas de assédio dentro da prefeitura, da estrutura da prefeitura e como você também não encontra ressonância, não encontra um eco, não encontra uma outra voz para ajudar. E as pessoas, assistindo, acompanhando esse seu depoimento, elas podem ter coragem e começar a falar e berrar contra esse tipo de injustiça, de coisa que acontece. Isso você já parou para pensar que sei que não é o seu objetivo, mas você pode ser um início para um movimento maior que pode existir em defesa das mulheres dentro da prefeitura de Vila Velha? Sim. Se a minha história, o que aconteceu, servir de alguma forma para ajudar outras mulheres, ainda tem esperança. Valeu, eu quero te dar os parabéns pela coragem, quero te agradecer a confiança na gente, quero falar com vocês que estão acompanhando a gente, principalmente vocês, mulheres, da prefeitura de Vila Velha. Entre em contato com a gente, se você sabe de um caso parecido, se você passou isso ou tem uma colega de trabalho que passa, nós vamos manter o seu anonimato, vamos preservar você e sua família, mas vamos aumentar essa voz. Ela disse que não se sentiu acolhida e que não teve voz na prefeitura de Vila Velha. Para você que passa essa situação e que não concorda com isso, saiba que aqui você tem voz. não se sentiu acolhida não se sentiu acolhida